Pai nosso de Nicanor Parra, Pai nosso que estás no céu cheio de todo tipo de problemas, com a testa franzida como se fosses um homem vulgar e comum, não penses mais em nós. Compreendemos que sofres porque não podes consertar as coisas. Sabemos que o demônio não te deixa tranquilo, desconstruindo o que constróis. Ele se ri de ti, porém nós. Choramos contigo. Não te preocupes com seus risos diabólicos. Pai nosso que estás onde estás, rodeado de anjos desleais, sinceramente, não sofras mais por nós. Tens que te dares conta de que os deuses não são infalíveis e que nós perdoamos tudo.